Olha o que eu tô vendo aqui, gente. Outro dia a gente veio divulgar o trabalho do Paulinho, cara. Veio dar uma força aqui pra ele, sabe? Fala, ó, quem tá precisando de gente aí na cidade, não é, Paulinho? Pra andar com o cachorro, o Paulinho tá à disposição, né, Paulinho? Tá vendo? Foi a gente divulgar aqui no nosso canal, Paulinho, que você tinha uns araras vagos aí, ó. Já apareceu mais um cachorro lindo, lindo, lindo! Como é que é o nome dele? Eu não sei, é meio complicado falar o nome dele, hein? E quando ele quer escapar, como é que você fala pra ele? Para? Tem que chamar ele pelo nome aí. Ah, ele já é assinado, né? Ah, já é assinado, já? Ó, pessoal, esse cabo de rodinho aqui do Paulinho é pra evitar briga, tá? Não é pra bater nos cachorros, não, meu irmão. Não é, Paulinho? Fala aí. Pra não deixar os outros cachorros avançar, brigar, né, pra defender, né? É, tá vendo? Não é pra bater nos cachorros. Ó, os comentários maldosos aí, rapaz. Né, Paulinho? Parabéns, viu? Obrigado, cara. E você tá com a camisa do bloquinho do Gogonésio? Eu tô. Olha lá, olha lá, macaca é 17, Starbem, Safraçu, todos os nossos parceiros. Show de bola, meu lindo. Que Deus...